A altura está ótima, a indução tem pena, estamos no setor arã, um de inferno, aquela árvore que deixa os gramadinhos, ah, vamos prender, ele, ele está, vamos jogar com nós, deixe seu comentário, e deixe, já, já, mas setor arã, não é assim, não vai 3% hein, vamos ao nosso time aí, insfortuna, tem a Caitlyn, tem eu que eu estou de inverno, tem a Shire, Hawaii, tem o Chaco, tem um dos caras, Daryl, Ailey, Endrave, Morgana, tá bom, bora, esse mais vai jogar, esse que eu tinha um dedo, Ailey, mano, mais vai jogar, camis, esse aqui eu acho, Ailey, Anis, ou não, esse aqui, é um bom, é cisim, amigo, é pelança, hein, irmão, e o gado ficar como, nessa, nessa skin daí, ó, da fortuna, como que o gado fica, parceiro, é um grande, ó, é um, é da hora, aqui, aí começar junto com vocês, quarta-feira, hoje, tá tendo agora aqui, é uma partidinha aí, 4, 5 na semana, para mais, tá tendo, uma aí, muito mega, tá tendo, depois, pega minha bota, isso, tá, e pega, ó, pega, 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 inverno, começando mais uma temporadinha aqui, é, a climavera linda, ó, o próprio amigo e Magno, ó, E aí 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 Eu acho, parceiro, vou te pegar, hein, pegar, fica ligeiro, o que eu vou querer E aí E aí E aí E aí E aí Fala, parceiro, 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 parceiroiro, parceiro, 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 parceiro. Of course, good watch Good watch e eu não soube o que fazer tá ligado não soube e todo travadão E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, mano. Tchau. Tchau, 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 tchau. É lindo Só tá rindo, lindo Ah, era E sparse, não faz nada tio, ai, ai, a vergonha, tá de mim, tomou, perdi ainda, quase, né, pai Não, se eu jogar de árvore não, mano Ah, já louco e se abriu Não, não raiva com ele, já Não, não ninguém Não, não ninguém Ele já levou todas as torres nossas, não, levou uma deles Uma deles, parça, não, não relou, irmão Que vergonha é essa, parça, não é uma torre dos caras, mano Isso aqui é o A de Kate, né Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau.